Fala pessoal, Shark de Schneider chegando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou replay pra gente foi o Eduardo E ele mandou assim, pessoal Como colocar um time no RU pra correr com Gumshoes, velho O nome dele aí no jogo é Lax Ele mandou replay pra gente, salve Shark 10k Quem deram, mano, tamo chegando, tamo chegando Teve 16 likes aí, então Eduardo, muito obrigado pelo seu replay E vamos ver você botando o cara pra correr com o time de Gumshoes Que é o time que eu fiz essa semana Eu não consegui, semana passada quer dizer, né Eu não consegui usar direito, vamos ver se você conseguiu, mano Mais um time aí do Lax É um time de Gumshoes, Vikavolt, Doublade, Brozong, Porygon 2 e Slowbro Ele trocou o Slowking pelo Slowbro, muito bom E o cara aí, o adversário, o RT Mix Tá trazendo um time de Toxicroak, Cresselia, Archeops, Sighter, Jotel e Lurantes Então vamos deixar a velocidade normal Play Music Off e Sweetsides E vamos ver, Jotel contra Max, o louco, velho Contra o Slowbro, perigo Volt Switch Volt Switch matou o Slowbro direto Eu chutaria que eu tinha Specs, velho Porque um Volt Switch normal não mataria o Slowbro assim O Slowbro é um Pokémon bem gordinho mesmo Mas vai entrar agora o Porygon O Porygon vai tomar um Taut, isso é um perigo O Porygon aí não vai conseguir setar o Trick Room No Stealth Rock agora do Archeops Vai dar Ice Beam e vai derrubar o Archeops no Sash O Archeops, que deve ser Endeavor Vai dar Endeavor exatamente O Porygon agora tá praticamente morto Vai dar o Toys Beam e vai matar o Archeops Mas agora tá um perigo pro Lachs, velho Um perigo mesmo O Taut acabou Agora vai entrar o Sighter O Sighter dá o U-Turn e finaliza o Porygon Agora só sobrou um Trick Room no time Que é o Bronzong, tem que tomar cuidado Vai entrar agora o Jotun Jotun contra o ACDC Que é o Bronzong O Bronzong vai tomar aí o Thunderbolt pelo... Mano, ele deve ser Specs Ele tá batendo muito forte Trick Room no Stealth Rock agora do Bronzong Muito bom O Thunderbolt vai finalizar o Bronzong Vamos ver quem vai entrar, velho Vai entrar agora o Trump Rapaz, o Trump vai conseguir derrubar 5 Vamos ver Um vai cair, já é o Jotun Tchau Vamos ver agora que é o próximo Vai entrar agora o Toxic Roll Que tem Sucker Punch Não deu Sucker Punch Vai tomar o Frustration e vai cair Dois já caíram pro Trump Muito bom Quero ver a Cressélia, mano Vai entrar o Sighter Sighter vai cair também Vai tomar o Frustration e vai cair Menos 3 Rapaz, olha o Trump, velho Brinca com o Trump Vai entrar agora Vai acabar o Trick Room Vai entrar a Lurantes Nossa, velho Devia ter que entrar do Clube do Pokémon Tank primeiro Vai errar um Leaf Storm Eu não acho que o Leaf Storm mataria o Trump Deve ser uma Lurantes defensiva Vai tomar o Frustration Vai derrubar o Lurantes também Só sobrou a Cressélia E ele deu forte Pô, mano Eu queria ver o quanto o Trump Tinha tirado a Cressélia, velho Mas foi muito bom ainda assim Caramba, o Trump bate muito forte, velho É que ele colocou todos os Pokémon no papel primeiro Ele devia ter entrado com a Cressélia Ele jogou tão bem no começo da partida Mas no finalzinho Eu não sei porque ele entrou com a Cressélia Na frente do Trump Ele tava com muito medo desse bicho, velho Mas muito bom ainda assim Então lá, Eduardo Muito obrigado pela batalha E pessoal, essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico treinador Pokémon Timo! Timo!